O número de gente que tem contas e não consegue pagar aumentou em Mato Grosso nos últimos meses, em comparação, no último mês, para ser mais preciso, em comparação com o mesmo período do ano passado, sabia? E tem três causas principais para isso. O desemprego, em todo o país, os juros altos, que dificultam a renegociação e a inflação. E aí acontece o quê? Inadimplência, que faz mal para a gente e para a economia do país também. A gente procura, imagina como vai ficar, vê o preço e compra. Agora, a dona vestida foi procurar uma blusa na loja, olhando a roupa, mas pés no chão. Cada mês você compra uma coisa, né? Você não vai comprando um em cima do outro, né? Para ficar difícil, né? Ela não era a única. A Claudete procurava um sapato para o filho do tamanho do bolso dela. É bom comprar a praça, mas você tem que saber os dias certo de pagar. Para vender, o preço fica flexível. Além das promoções que é comum na nossa empresa, nós temos que trabalhar com produtos para atrair os clientes antigos e os novos clientes, né? Temos o parcelamento também. Nós podemos, hoje, nós e muitas empresas, parcelam em até oito vezes, que é o nosso caso. E isso dá uma prestação que se encaixe dentro do orçamento do cliente. É, mas nessa história de comprar uma roupa aqui, um sapato ali e assumir várias parcelas, o consumidor acaba se enrolando. Tanto é que a taxa de inadimplentes em Mato Grosso aumentou 6,5% em março desse ano, se a gente comparar com março de 2015. Um índice maior do que a média do Centro-Oeste, que foi de 4,6%. A Erika sabe o quanto é difícil ficar com conta atrasada. A gente compra uma coisa, né? Aí vai, parcela em muitas vezes, e às vezes o dinheiro acaba, não dá, na verdade, né? O salário não dá para pagar todas as contas. É assim. O número de dívidas em atraso também aumentou 8,5%. Mais uma vez, ficamos à frente na média da nossa região. Um dos principais fatores aí é a questão do desemprego. Uma segunda causa é que os juros extremamente elevados, eles acabam dificultando até uma renegociação. E um terceiro ponto é o dado da inflação, né? Que isso tudo acaba afetando também o indivíduo e, consequentemente, o seu poder de compra e a sua capacidade de honrar os compromissos. O Serviço de Proteção ao Crédito estima que 700 mil pessoas no país foram negativadas entre fevereiro e março. Quem entende de economia conhece de cor as causas da inadimplência. IPVA, material escolar, IPTU, então, às vezes, as pessoas não se preparam para esse tipo de conta que tem que honrar, né? E aí acabam gastando, se endividando, às vezes parcelando, e a capacidade de pagamento é limitada, né? Então acontece isso, é preciso se planejar, né? Dívida pendurada não movimenta a economia. Pelo contrário, diminui a confiança do comerciante. E quem quiser ter um sono tranquilo, deve ouvir a dona Arestida. Compro só à vista. Muito bem, dona Arestida. Difícil é ter dinheiro para comprar à vista, né? A expectativa da CDL é que, na metade do segundo semestre, esses números deem uma melhorada. E Mato Grosso não ocupe mais esse lugar de destaque negativo entre os inadimplentes. Mato Grosso não ocupe mais esse lugar.